Supermercado Líder é o barateiro da região Supermercado Líder, o gigante do Esplanada Supermercado Líder, todo dia tem promoção Supermercado Líder, Supermercado Líder Tá tudo satisfazendo E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região E a nossa vida é o barateiro da região Volte em cima das impressões Mas olha aqui E o que mais? É o gato do verão e água mineral. O que é isso? 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 O que é isso?